Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Queira aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler um pingo é letra eu posso decifrar Seu jogo de amor Também se julgar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor você contar pra ele de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu